Ouvir o seu chamado Atentei pras suas palavras E agora estou aqui para servir Estou disposto a lutar Estou disposto a alcançar Minha promessa Usa-me Pois fui chamado pra marcar minha geração Fui chamado pra transformar minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Onde me mandar irei? O que me pedi farei? Deixo tudo pra fazer sua vontade Onde me mandar irei? O que me pedi farei? Eis-me aqui Devia-me a mim Pois fui chamado pra marcar minha geração Fui chamado pra transformar minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Onde me mandar irei? Onde me mandar irei? Onde me pedir farei? Eis-me aqui Eis-me aqui Onde me mandar irei? Onde me mandar irei? Onde me mandar irei? Onde me mandar irei? O que me pedir farei? Deixo tudo pra fazer sua vontade Onde me mandar irei? O que me pedir farei? Deixo tudo pra fazer sua vontade Onde me mandar irei? O que me pedir farei? Deixo tudo pra fazer sua vontade Onde me mandar irei? Onde me mandar irei? O que me pedir farei? Eis-me aqui Devia-me a mim Eis-me aqui Senhor 82 Ouvir o seu chamado Atentei pras suas palavras E agora estou aqui para servir Estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa Usa-me Pois fui chamado pra marcar minha geração Fui chamado pra transformar minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Onde me mandarei? Por que me pedi farei? Deixo tudo pra fazer sua vontade Onde me mandarei? Por que me pedi farei? Deixo tudo pra fazer sua vontade Fui chamado pra transformar minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Onde tem?